O Brasil já puniu crianças a partir dos sete anos, uma longa história de muita repressão até chegarmos ao momento atual onde o Brasil tem uma das leis consideradas a mais avançada do mundo no âmbito da criança e adolescente. O professor de História do Direito Penal e advogado criminalista Devon Defarce falou sobre como tudo começou no Brasil. Eram punições severas, esta realidade perdurou até 1830, quando surgiu o Código Criminal do Império que passou a estabelecer a punição das crianças a partir dos 14 anos de idade, bem como também possibilitava a punição de menores de 14 anos desde que provado o discernimento. Em 1940, o nosso Código Penal atual, desta data, veio a estabelecer a punição a partir dos 18 anos de idade. Então, abaixo de 12 a 18 anos, o adolescente pratica ato infracional, ficando sujeito às medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente nesse momento. Anteriormente ao Estatuto, nós tínhamos o Código de Menores, que estabelecia uma realidade mais punitiva aos menores. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente veio a mudar esta realidade em relação aos atos infracionais para estabelecer mais direitos, uma maior proteção às crianças e aos adolescentes. Notícias criminais protagonizadas por crianças e adolescentes eram corriqueiras na imprensa. Em julho de 1905, o jornal Carioca à noite noticiava. O juiz da quarta vara criminal condenou a um ano e sete meses de prisão um pivete de 12 anos de idade que penetrou na casa 103 da rua Barão de Ubar, às 13h, e de lá furtou dinheiro e objetos no valor de 400 mil réis. Hoje a lei avançou e a visão é de proteção, com uma postura socioeducativa em relação aos menores. O Brasil, hoje, a nossa legislação simplesmente veio a ratificar tudo aquilo que foi estabelecido através da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, aquilo que foi observado por outros países. Então, com o surgimento da Convenção dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, nós revogamos o Código de Menores com o Estatuto da Criança e do Adolescente, adequando à legislação brasileira as normatizações internacionais de proteção às crianças e adolescentes. Depois da evolução da lei da criação do Estatuto da Criança e Adolescente, que celebrou 33 anos este ano, foi criado o Conselho Tutelar, presente em todo o Brasil e que terá eleições para a composição dos novos conselhos neste domingo, dia 1º de outubro. Para o professor, a chegada dos conselhos foi um novo avanço. No ano passado, houve uma alteração legislativa ampliando a atribuição do Conselho Tutelar de forma a abrangir a representação judicial e também perante o delegado de polícia, podendo o Conselho postular afastamento do lar do agressor quando for uma violência doméstica familiar, podendo o Conselho Tutelar representar o Ministério Público solicitando medidas antecipadas de produção de prova, como escuta especializada do menor, possibilidade de requerer aos órgãos competentes medidas cautelares para estabelecer protecionismos, que são as medidas de proteção. Enfim, o Conselho Tutelar, desde o ano passado, já tinha atribuições muito grandes, muito valiosas e hoje ainda está com mais atribuições. Então, o Conselho Tutelar representa algo muito importante para efetivar os direitos das crianças e dos adolescentes.